Olá, pessoas! Como vocês estão? Aqui é a Bárbara do Bede Barbari. Muita gente viu o meu react do meu próprio vídeo, né? Que eu estava no Aqueles Caras como participante e depois reagir. Muita gente gostou e eu também gostei da experiência, então voltei para fazer o react do quem é o endividado. E vai ser a primeira vez que eu vou fazer o react em tempo real, sem nenhuma informação antes. E vamos ver se eu sou boa de adivinhar ou se é só coisa da minha cabeça. Vamos ver se endividados se reconhecem, né? Vamos, sem delongas, tentar nesse esqueminha aqui, ó, diferente. Bora lá. Nós somos Aqueles Caras e hoje tentaremos descobrir quem é o endividado. Cinco participantes, quatro impostores e... Pô, não existe cara de endividado. Não existe cara de endividado. Mas eu acho que, a princípio, eu testaria dizer que é esse cara aqui de bigode aqui da direita. Aqui, o primeiro da direita. Não vou dar uma de... Não vou falar que é Vitor do Metaforano, posição, mas eu acho que ele é o que está mais sério, assim. Não sei. Destoa para mim. Vamos ver. É apenas um que está com o nome sujo na praça. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Pelo amor de real, peraí. O que é isso? Aí, peraí. Tá? Eu do carro. A linha de girar. O que criou na tua cabeça com o endividado se veste assim? Temos aqui a dura missão de identificar desses seres humanos quem é o endividado. Lucas Batista, 32 anos, professor de educação física. Ou girafa, né? Girafa é teu apelido, então. É. Beleza. Pô, gentezinho, papo reto. O professor é uma professora muito desvalorizada no Brasil, tá? Não me assustaria que ele fosse o endividado. Agora que eu vi a meia dele. Isso já não tem porra. O meu nome é da origem da girafa. Fipa Ferreira. Fipa. 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 É apelido ou é nome? Nome artístico, apelido. Pô, tu perguntasse se Fipa é nome ou é louco. Pô, tu lembra do vídeo passado que tinha uma Gilda? É uma porra. Tenho 22. Porra, o nome da mina no outro vídeo era Gilda, gente. Não era Gilda. Gilda é um nome completamente normal. Três anos, eu tenho um brachão online no Instagram e eu também sou ator. Ator normalmente é duro mesmo. Eu ia falar isso, gente. Ator, professor, são duas profissões que, assim, não são muito valorizadas na nossa sociedade. Eu sou foda. Ô, girafa, só uma dúvida. Você tem quantos anos? Pô, chama de girafa e quebrar. Pode chamar a girafa. Sou Mariana Voto, eu tenho 30 anos. Eu amei quem não apareceu quando os anos o cara tem. Eu sou atriz. Essa é só atriz. Gente, o que é isso? Eu adoro atriz pra cá, atriz ator. Meu nome é Luciano Vereu, tenho 24 anos, sou internacionalista e ator também. Internacionalista. Internacional o quê? Internacionalista. O que é que? Tô formado em R? Não serve pra nada. Meu nome é Gustavo Pestana, sou preparador físico. Puta merda. É ótimo que tem duas pessoas que a formação ali é educação física, né? Que o primeiro, o girafa, é professor de educação física. E o preparador físico também é formado em educação física. E os outros três em cênicas. Então, sim, em cênicas, né? Porque tem o cara que é internacionalista, que eu não sei se eles formam em cênicas e R.I., né? Mas, enfim. Sou uma profissão que, de fato, não é muito conhecida por ganhar bem. A gente tem quatro profissões ali, né? Que, geralmente, não tem a maior característica remuneração mensal. Meu foco é tentar saber a história. Infelizmente, já passei por uns maus bocados também. Então, eu sei o que a pessoa que realmente está preocupada com a dívida quer, né? A tática de jogo, então, é tipo assim, eu quero tirar dessas pessoas hábitos de compra, quanto que ela ganha, mais ou menos, e quanto que ela consome. Ó, não queria ser bairrista, não, tá? Mas era mais bonito o cenáriozinho dos vídeos anteriores, né? De fundo aí, dessa parte aí das troca de ideia, que era aqui em São Paulo. Rio de Janeiro não está oferecendo essa beleza estética, essa qualidade estética. Consome, o que ela gosta de consumir para saber se, tipo assim, essa conta fecha, tá ligado? Eu vou tentar por esse lado, assim, a minha estratégia é essa. Bom, girafinha, se liga, conta pra gente um pouquinho de como é que você ficou endividado, irmão. Quero saber isso. Então, basicão, tive dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito, deixei lá. Um dia, o banco botou meu nome no Serasa e está lá, até hoje. E, posteriormente, aluguei um carro e a empresa colocou meu nome no Serasa, só que por causa de um motivo irreal, que até hoje eu não paguei. Então, por favor, olha para a câmera e se defende. É, tem, tem um momento depois agora. Eu não tenho que pagar o estacionamento de vocês. A gente acredita, só uma pergunta assim, bem rápida. Todos vocês têm emprego? Eu queria dizer que eu achei esse lance do estacionamento específico o suficiente para ser verdade e não específico demais para ser mentira. Porque, às vezes, quando as pessoas estão mentindo, elas inventam uma história com um detalhe. Quando eu tenho detalhe na medida certa, assim, eu tento achar que é verdade. Não, ela é triste. Ó, tu vai se ver na comunidade. Não, você está certíssimo. Não, é que os atores vão te arrebentar. Não, mas eu estou desempregado. Você está desempregado, Mariano. Eu também. Você também. Você é muito bom para mim. É, meu amigo, é foda. Aproveitando aqui, com quem trabalharia? Quando eu trabalhava com isso, eu trabalhava no setor de petróleo e gás na empresa de consultoria. Fazia acompanhamento político. É, me parece verdade. E bem chato também me parece. E para tu, mano, qual foi a origem da tua dívida? Então, o que aconteceu? Eu, além de R.I., né? De ser internacionalista, eu também sou ator. Só que eu estava querendo migrar. Estou falando, cara. Isso é uma loucura. Todo mundo virou ator. Eu vou migrar da área de atuar e partir para a parte de produção. Só que o que acontece? Eu não conheci ninguém na área de produção. Eu fiz meio que um curso, que a gente chama de prática de montagem. Que é um curso que você paga para você fazer uma produção. É como se você fosse fazer um workshop. Só que é uma parada que durava sete meses. Uma produção de um espetáculo de teatro. E aí, só que é um curso caro pra caramba. Eu estava trabalhando na época nessa empresa de consultoria. Eu fui mandado embora. Mas pagar as prestações. Aí, botou meu nome no Cerado. Foi isso. Essa tua dívida está em quanto? A minha dívida agora, dessa, está R$2.900 e pouquinho. Cara, até agora, mano, todas as profissões encaixam, tá ligado? Tipo, é isso, assim. Eu estou meio na dúvida. Tipo, como é que você... Com endividado. É, então, eu fiz 18 anos, né? E como todo mundo fala, Ah, fazer cartão, não sei o que. Fiz um cartão. Não é possível. Não, eu nem consegui fazer. Tentei, tentei. Score baixo. Aí, quando eu consegui finalmente fazer um cartão, aí eu falei assim, Ah, vou fazer alguns de algumas lojas, né? Porque geralmente sai, tipo, começa a aumentar o score. Aí eu fiz um da Rene e um da Lidder. Aí, da Lidder, eu fiz um adicional. Pra minha mãe. Ei! Quanto cedo, moleque! Você é um cara sem cartão pro maníaco dos cartões. Eu atirei no meu próprio pé. E aí, eu dei o cartão pra minha mãe. Ela foi lá, fez uma dívida de R$1.153. E não pagou. Ficou lá. Bem específico. Pô, seja, talvez a gente está aqui. E ela não te avisou? Ela não me avisou. Ela não me avisou. Eu descobri só quando o meu nome já estava no Serasa. Eu juro. Quanto tempo. Cadê a mãe dele? Traz a mãe dele aqui. Foi em março de 2020. Já, já. Ela vai fazer cinco anos. Exatamente. E aí, cinco anos. Esse pode ter endividado. Mas, cara aí, qual que é a parada? Ele já sabe que daqui a um ano, a dívida caduca. 2020, pô. Agora, 2025 já vai fazer cinco anos. Não, o negócio da virula o céu tá rindo. Não, aqui é meu plano. Ah, é teu plano? É, meu plano é caducar. Não vai pagar isso não. Dívida de R$1.153 em três anos. Quanto começou essa dívida? R$4.2020. Começou R$1.153. E aí, ela foi pra R$1.578. E ela voltou, tipo, pra R$1.091. Eles tentarem negociar com quem? Eu tentei negociar. Eu fiz uma vez. Aí eu peguei duas parcelas. Aí você ferrou de vez. Aí eles bloquearam de novo. Aí acabou, tá parado. Deixa eu te perguntar uma parada só, Fipa. Eu sei que, óbvio... Não, mas é uma coisa muito real, né? Que as pessoas precisavam aprender. E eu caí nesse golpe também, gente. Quando eu fiz 17 anos, eu fiz um cartão porque meus pais eram separados. E eu recebia minha pensão direto do meu pai. Era um combinado, assim, interno. E aí eu pagava faculdade e tudo mais. E aí, evidentemente, que eu não fazia ideia do que eu tava fazendo com o cartão de crédito. E aí não só eu usei o cartão de crédito, como eu usei o cheque especial. Porque eu achei, na minha cabeça, eu escutava falar de cheque especial. Mas eu achava que eu tinha que contratar. Eu não achava que se eu usasse ia ficar negativo. Eu achava que eu ia passar o cartão, olha, que ia bater no zero, ia bater no zero. E aí eu fiz uma dívida no cheque especial. Aos 18 anos. E aí a minha grande sorte foi que meu pai pagou a minha dívida. E aí eu parcelei pra ele, né? Sem juros. Essa vantagemzinha aí. E aí eu consegui pagar a minha dívida. Porque se tivesse com juros, se fosse rolar essa parada, ia ficar um bagulho insano. Insano. A noite o brechão online não envolve, pô, registro, pô, o teu nome. Cara, é um bagulho muito mais informal, apesar de ser o teu ganha-pá hoje. É, que eu também fico na Praça 15 aos sábados. Entendi. Boa Praça 15. Você não conseguiu ainda pagar a tua dívida com o dinheiro do brechó? Eu era à toa. Então, tipo, a maioria do dinheiro que eu pego é pra pagar as contas, sabe? Eu trabalho pra viver. Tem bastante precisão nos números, ponto forte da pessoa que é endividada. Ela, normalmente, ela sempre sabe o tempo que falta pra acabar, pra caducar essa dívida. Então, por esses pontos que ele trouxe, acabou ganhando bastante moral comigo. Maria. Oi. Desenvolve. Cara, então, a minha foi uma sucessão de merdas. Porque, assim, eu acabei a faculdade no começo da pandemia. E aí, então, não tinha emprego. Não tinha o que fazer. Aí, eu fiquei muito deprê ali. Comecei a, tipo, assim, gastar um dinheiro que eu não tinha, digamos, com o Zé Delivery e o iFood. A gente tem um amigo que também gosta muito de fazer isso. Eu fiquei muito mal mesmo de cabeça, porque eu tava sem emprego. Eu tive a excelente ideia de falar, pô, eu vou comprar umas paradas na Shopee e vou revender. Comprei umas bijuterias na Shopee, porque eu tava desesperada mesmo. Eu não sabia o que fazer pra pagar dinheiro. Eu peguei metade no cartão de crédito da Nubank e metade numa coisa chamada... É, débito especial. Nossa. Cheque especial. Cheque especial. O bom pins, né? É pins? Lixo. É lixo, é lixo, é lixo, é lixo. É lixo. Aí, o que que eu fiz? Dividi. Falei, vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Quando chegar, eu vou conseguir esse dinheiro de volta. Tô tranquila. Mano... O lixo machuca muito. Não, não. Mas era uma bosta os produtos que chegaram. Tipo assim, era um lixo. Eu não tinha coragem de revender aquela merda. Era tentar conseguir um dinheiro em cima. Eu fui num brechó. Um dia a gente decidiu juntar, no mesmo lugar, todo mundo que ama The Last of Us. Bem, moço. Tem que ser paga por tudo isso que eu tenho. Aí ele me pagou, mas ele pagou, tipo assim, 400 reais. Sendo que eu tinha gasto, sei lá, 1.800 e alguma coisa. Débito especial, assim, acho que isso não existe, né? Eu conheço o cheque especial, o LISC. Ah, não. Acho que ela se enrolou ali. Não sei. Não sei, gente. Eu sou tão eletrada nessas paradas de cartão e tal, que eu boto muita fé que ela não saiba que ela tenha só se confundido, tá? Tanto comenta, né? Tá aqui, ó. Pulguinha atrás da minha orelha te esperando. Pra mim, ela tá tentando... Mas eu achei muito grande essa diferença. Ela ter comprado bijuteria por 1.800 reais. Tipo, é a primeira vez que ela vai tentar vender, sabe? Tipo, ela podia ter comprado quinhentinhos. Tipo, ah, vamos ver se vira mil. Não sei. Quando meteu um blefe gigantesco. Tá, tá bom, Mário. Gustavo, só pra gente também ouvir um pouquinho de você. Como é que foi essa dívida? Cresceu também? Bom, nem cresceu, cara. Assim, eu... Eu te precisei fazer um empréstimo de uma grana. Nem cresceu, é boço. Eu peguei esse empréstimo de 5.000. O que aconteceu? Eu sou de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. E lá a galera tem o costume de cuidar de passarinho, né? Não sei se vocês sabem. Sim, sim. E o meu gato com o meu passarinho no meu vizinho... Não, 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 não. Diante de Deus, irmão. Mano, diante de Deus. Diante do Altíssimo. Tu vai falar essa p***? Diante do Altíssimo. Dos mesmos criadores do meu cachorro, como é o meu dever, tá ligado? O que que teu gato se chama? Queria dizer que já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo e eu levei a folha mordida pra provar que não era caô. Porque é muito ruim quando você cai do estereótipo, né? Nico. O grande Nico. A tua dívida é por culpa do Nico. Peraí, eu tô curioso. Deixa ele falar. Que passarinho, né, que ele comeu? Comeu um curió, mano. Qual o motivo da sua dívida? Meu gato comeu um curió. Do meu vizinho. O seu gato comeu um curió do seu vizinho, hein? Exatamente, cara. E o deles... Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, Gustavo. É preciso ter coragem pra chegar aqui na frente de cinco desconhecidos e falar que o teu gato comeu um curió. Um curió não é cinco mil reais. É bom. Um curió é cinco... Dependendo do curió é cinco mil. Pode falar que eu pesquisei, irmão. Pô. O curió do seu vizinho valia cinco mil reais? Pô, irmão. O cara chegou e falou, é isso aí, é o estagiário, todo fudido. O cara não falou o quê? Irmão, não entendo de pássaro. Mas, assim, um curió de cinco mil existe? Cara, mas o que me pega é tipo assim, como é que tu conseguiu... Não, é possível, gente. Ele podia ter pesquisado antes de ir lá, né? Curió, comprar preço. Curió, preço. Primeira pesquisa aqui, ó. Curió, preço. Mil quinhentos reais, pô. Mil quinhentos reais. Uma dívida de cinco mil no banco, se tu era estagiário. Estagiário é isso, tu ganhava quanto? O que acontece? Como eu falei, eu também sou preparador físico hoje, né? Já me formei. Eu estagiava num clube. Desculpa, se não for Real Madrid, irmão, não dá. Não, mas eu estagiava no Flamengo, ali na Gave. Aí eu tinha uma rendinha e tal. E aí, pô, meu crédito no cartão, pô, pagava tudo no crédito. E aí pagava... Então, o Nubank foi liberando o limite. Aí tava sempre lá, eu falei, pô, não vou pegar, tá maluco, vou me endividar. Até que veio e aconteceu. Qual que é a parada? Eu não duvido sua história, irmão. Eu não duvido que o Nico... Pô, tu não duvida? Não, não, eu não duvido. Eu não duvido do Nico. Eu não duvido do Nico, tá ligado? Normalmente quem tem um animal, tipo, de estimação, eu já tive uma calopsita, tá ligado? Que a senhora bem apegada. Eu já tive uma calopsita, tá ligado? Caralho, mano, eu quero muito entender qual que é a relevância desse assunto. Sério. Não, não foi. Quando o bicho se vai, eu acho que a troca, ela não é assim. Você me dá um dinheiro aqui, eu vou comprar outro, tá ligado? É assassinado, Marcelo. Não, mas ó, tem uma parada também que eu preciso muito falar. Quando eu era mais nova, eu tinha um hamster, né? Que chamava Júnior, por causa de Sandy Júnior. E recentemente, assim, tipo, uns três anos atrás, eu tava trocando uma ideia com a minha prima. E minha prima também tinha um hamster. E aí, a gente conversando assim, a gente entrou no papo dos hamsters. E aí eu virei e falei, nossa, pode crer, né? É, mó triste que deu aquele rolê. E aí eu contei pra minha prima um bagulho. Que meus pais tinham me falado na época. Que era que o gato da minha prima tinha comido o meu hamster quando o meu hamster tava com a minha prima pra dar filhote. Porque minha prima tinha uma hamster. Uma hamster. Não sei como é que fala. E aí eu acreditei nisso. Eu tinha sete anos. Menos que isso. Eu não era famedizada ainda quando eu tinha esse hamster. E aí eu me liguei, assim. No momento em que eu fui falar pra minha prima, eu me liguei que meu pai tinha mentido, bicho. Que meu pai deu embora o hamster. Caralho, quem deu embora um hamster? E mete pro filho que foi comido por um gato. Tipo, isso é cruel. Sério, isso é muito cruel. Não, tudo bem, mas... Entendeu o que eu tô falando? Os caras... Pesou o clima, né? Desculpa, galera. Eles deixam dentro do quarto tocando música pro bicho poder pegar canto e vende, entendeu? Gustavo, cara, tu expôs muita gente, né? Tu trouxe uma história tão absurda que agora a gente ficou numa situação que se a gente aceitar que o teu gato comeu um curiór. Se a gente fala pra você que isso é mentira e não é, a gente também fica fodido. A responsabilidade que você jogou na nossa mão é muito grande. Porque agora todo mundo de casa tá na dúvida. A gente tá na dúvida. Que exagero do caralho, hein? Que drama. Porque é tão absurdo que pode ser verdade como não pode ser. E se não for verdade, a gente achar que foi verdade é uma vergonha mundial. Só que se for verdade, a gente achar que é mentira, é uma vergonha, mora aí. Então, Gustavo, por que que tu fez isso? Não, falamos com o motivo, girafa. Muito quentinho aqui, escondido. Tu tá quieto. Eu me lembro aqui, quanto é a tua dívida hoje? A minha dívida? Então, a minha dívida, eu tô... Essa risada, essa risada foi sacada. Então, vai parecer que é irreal. Por quê? Eu consegui pagar ano passado com o programa do governo, a do banco. Só que hoje eu só tô no Serasa por causa de uma dívida de 64 reais. Qual que é o nome do programa do governo? É Desenrola. Muito rápido. Na verdade, o Desenrola é um programa que é recente, né? Por isso que eu perguntei pro Girafa, falei, já que tu sabe, eu me falo o nome do programa, porque é recente. Então, você ou deu uma estudada legal, ou realmente... Pô, mas o Desenrola foi muito bem divulgado ano passado, porra. Foi até o esquema daquelas danças do TikTok. É famosinho, é famosinho. Não é difícil te conhecer, não. Ele tá endividado, né? Ah, obrigado, mozão. Ela que viu, pô. Cara, esse cara, ele importa. Ele tá bem, ele tá bem, ele importa. Olha que a ferrinha dele aberta. Esse 64 reais, você falou que é um sem parar de um estacionamento do seu carro no lado? Não, então, eu aluguei o carro, aí eles estão me cobrando o estacionamento do próprio shopping, onde o carro fica parado. E eu não contratei o serviço do sem parar. E aí eles botaram o meu nome no Serasa por causa disso. Você tem como é? Você tem 64 reais de dívida? É. Eu tô no quita logo pra poder se livrar. Porque eu tô entrando com o processo. Eu sou mercenário. Eu sou mercenário. Caralho. Essa resposta é fortíssima, tá? Eu boto muita fé que esse cara não vai pagar assim, ó, de birra, tá ligado? Também não pagaria. Porra, não é foda. Porque assim, tá com o seu nome ali no Serasa por causa disso, é foda. Mas, mano, você não contratou o bagulho. Você não sabe. Eu não sei se eu pagaria, não. Agora, que é engraçado, é engraçado. Tirafa. Você é um gênio da matemática. Você não pagar uma dívida de 64 reais ainda vai lucrar 2 mil? Pô, eu queria entrar nessa. O internacionalista pra mim, ele não... Não desceu a história. Não, mano. Tá, não tá. A pele rosada aí, tu tava onde? No bloco. Tomando uma? Com certeza. Aí tem dinheiro? Ah, claro. Qual de uma viagem que você fez? Foi pra Argentina. Quando? Ah, pô, eu era criança. Não era criança, não. Não era criança, não. Eu tô tão movinho com o meu cara. Eu tô tão movinho com o meu cara. Eu devia ter uns 2 anos. Eu devia ter uns 2 anos. O Luciano tá completamente rosado. Eu era pra criança pra 2 anos. Por que isso é mentira? Só não falar que foi pra Argentina, cara. A do, né? Essa viagem que ele falou que foi quando criança não foi. Ele foi tomar um belíssimo Malbec, comeu um belíssimo ancho. É muito claro, Luciano. Você gastou bastante nessa viagem pra Argentina. Então, vamos lá. Eu voto pro Luciano. Eu tenho um ponto aqui. Ah, fala. Me chama a atenção também o Luciano, mas o Fipa jurou. Ele jurou pra gente. Então, isso me... Esse juro dele foi muito... Esse juro é muito porque tá falando a verdade. Votou no Internacionalista. Votou. Luciano. Alvinho. Eu vou no Fipa. Porque o juro dele ainda não me desceu. Eu voto na Mariana porque não errou nada. Eu vou ter que votar na Mariana também, porque eu não acreditei muito nessa história. Não confio na Mariana, não. Eliminaria ela primeiro também. Desculpa. Sororidade foi pro caralho. Eu vou votar em qualquer um dos dois, mas eu vou votar no Fipa. É isso. Tu vai decidir que vai ser pra mim. Basicamente é isso. Olha só, Fipa. Você falou que o valor da sua dívida estava 1.227. Não. Não? Quanto que era? Ela começou 1.153. Não é possível que eu se desgraçasse. Só tentei, né? Ela subiu de 1.153 até quanto? Então, ela foi comprada pela Ipanema. Ela era do Bradesco. O Bradesco que faz da Líder. E aí, ela subiu pra 1.578 e ela baixou pra 1.091. Filho da p***. Mas é o seguinte, olha só. Ele é ator. Ele tá dando a vida dele aqui. É. Ele tá... É. Ele tá dando a vida dele aqui. Isso aí grava roteiro com uma facilidade. É, Fipa. Eu tentei jogar um verde aí pra te atrapalhar, mas não deu. Tu tá bem, mano. Que isso? Ator, treinado, decorou o texto inteiro. Tá complicado. É, hein, Marcel? É com você. Cara, assim, é muito difícil, mas eu acho que eu vou ter que tirar a Mari, mano. Caralho. Tirar a Mari. Assim, com muita certeza de nada, tá, Mari? Assim, porque só me deixaram essa ajusta e acho que o Fipa lembrou o número ali, ele me pegou nessa lembrada de número. Lembrou 3 números. É, ficou difícil. Ficou mesmo quebrado. Mas é isso. Obrigado. Vocês erraram. Pra onde eu saio? Mais uma que tava muito bem alinhada, só que nessa hora eu senti um deslize ali dessa parte do lixo e a gente foi... Assim, eu vou lá, tá? Falar uma coisa. Acho muito pequeno, galera, se apegar esse bagulho do lixo. Tô falando. Aqui já que eu tava falando antes. Vai ser esse cara? Não, não, não. Com muita tranquilidade. Não é o Fipa, gente. Não, não. Não. Tu acha que o Fipa é o mentiroso? Mentiroso. Eu tô falando nesse... Porra. Não sei se, assim, invente uma desculpa pra ter uma dívida. Eu pensaria em minha mãe gastando meu cartão da Líder, tá ligado? Achei muito específico. Então ele tem vivido isso já, mas ele não tem a gente virado agora, né? Também tem isso. Esse momento, posso estar enganado. Claro. Mas pra mim ele decorou um roteiro muito bem decorado da profissão dele. Tu que tá me chamando de mentiroso? Caralho! Que isso! Com o respeito e foi pro cara. Não é nada. Isso é. Não é nada. Isso é. Respeito. É um pouco tido. A Fipa tá se sentindo acuado, partiu pro ataque, pra agressão. E isso já me faz querer eliminar o Fipa. Eu elimino o Fipa. Calma, cara, que aí você vai levar o coração. Eu elimino o Fipa. Sem mais delongas. Eu ia levantar uma pergunta que acho que serve pra todos, né? Que eu acho que é interessante. Porque eu já passei por isso uma vez na vida. Que é... Em que momento da vida de vocês falaram... P***, eu não vou mais pagar. Eu vou entrar na... Eu vou deixar a onda me levar. Pô, irmão, um amigo meu chegou... Pô, Raul, boa pergunta novinha, tá? Porque eu acho que tem isso. Eu acho que a gente fica meio anoiado, assim, de pagar. Porque a gente não sabe, no primeiro momento, o que isso vai impactar, tá ligado? Aí acho que tem uma hora que dá um desbloqueio do... Ai, foda-se, é isso. Dinheiro nem existe. Isso é uma invenção do ser humano. Enfim. Né? Tô ultrapassando aqui os limites do assunto. Mas que a gente fala assim, ah, foda-se. Essa dívida aí vai rolar. O Hugo pra mim falou, cara, fiz uma dívida, deixei lá parada e hoje... E eu paguei depois pra uma dívida de 10 conto, paguei 2 e resolveu. Eu falei, pô, irmão, se eu tenho uma dívida de 5, eu vou pagar 1. Regra de 3 básica. Esse moleque aqui. O Nico existe. Esse cara é o nome do Nico. Não, não, não. Ele é mais 7,1 do que o quê? Esse moleque é muito 7,1. Qual o nome do teu amigo que te falou isso? Meu amigo, João Matheus. O nome do teu gato? Nico. A matemática do devedor é foda. Você aplicar uma regra de 3 pra resolver tua dívida, sendo que tem juros e tudo mais, o amigo devia 10, pagou 2, você devia 5, pagar 1 não faz sentido. Mas assim o Brasil vai longe, hein? Opa, burreto. Muito boa essa matemática dos devedores, tá? Eu deixei de pagar, na verdade, porque, pô, eu entrei no curso, meus pais falaram que não iam pagar, que eu ia me virar. Ou, meus pais falaram que não iam pagar, que eu ia me virar. Essa frase aí, pra mim, ela é muito sincera. Ela é muito sincera. Porque ninguém que não contasse com a ajuda dos pais diria algo assim. Eu tava encargado na época, tava dentro do orçamento, as parcelas, e aí fui mandado embora toda a merda. Eu não sei se deram ideia de fazer o filho. Melhor. Não, mas foi visando um mundo melhor, né? Exatamente, é. Aí, enfim, aí eu fui mandado embora e aí eu fiquei impudido, né? Foi basicamente isso. Tem umas duas coisinhas rápidas. Qual bloco que tu foi? Eu fui no Ibrejinha. Beleza, pra mim, eu fui pra tá fora. A gente tem que apertar o de lá. A verdade é essa. Que isso, gente? Que isso, gente? É, mas eu vou girar. Ponto, pessoal. Vou girar pra ver com essa postura de professor de educação. Isso que ele tem que responder. Mas, perdoa. Parece que tu vai bater uma falta, mano. Como é que eu... Então, assim, como é que tu... Que que tu gasta mais teu dinheiro, assim? Como é que tu gasta teu dinheiro? Que que tu gosta de fazer com a tua... O que? Álcool. O cara que é casadão, ele não pode, ele não consegue só gastar dinheiro dele com álcool. Caraca, porra, tá maluco. É um argumento mais forte. É um argumento mais forte. Eu sou o único, eu sou o único em Divi Calvo aqui. A gente seria muito amigo, irmão. Vamos tomar uma cervejinha. Eu me identifico porque eu gasto muito com álcool, irmão. Ô, Fipa, quantos seguidores tem o teu brechão online? Cara, tem pouco, tem... Pô, mas podia um defeito desse episódio aí, um bagulho da hora, né? Se no anterior que teve um negócio de comer pimenta lá e valeu dinheiro pra eles que têm dinheiro, podia, quem endividado, podia ter sua dívida quitada, né? Esse é um novo programa do governo? Porra, entretenimento e pagar dívida? Bom demais. Seiscentos, setecentos. Eu comecei esse ano, tipo, tem pouco tempo. Quanto tempo você tem a dívida? Eu fiz ela dia 20 de março de 2020. E aí ela vai, tipo, caducar em março de 2025. Ótimo, ótimo, ótimo ponto. Ele deve há mais anos e ele começou o brechão só agora. Como que você... Então, eu não paguei também, não me preocupei em pagar, porque quem fez a dívida é o meu pai. Então, ele falou assim, ah, eu vou pagar. Só que o meu pai também tá com o nome no Serasa. Então, tipo, ele não tá pagando nem o dele. Mas o que? Você é da mãe dele? Então, é o cartão da minha mãe. Só que quem comprou foi o meu pai. Eles foram juntos. E aí, tipo assim, minha mãe não trabalhava. Acho que isso não... Acho que não tava no roteiro. E aí, tipo, ele que comprava as coisas. Não, é. O cartão... É. É até o meu rote. Bom, gente, eu sei que a gente não tem certeza de nada, mas a gente tem que eliminar. Assim, eu... Eu acho... Eu acho muito crível a... A... A história de FIPA. É que ele te odeia muito, velho. Ele te odeia. Não, agora é sério. Se o FIPA não saiu, eu vou embora. Você não escolhe. Você não escolhe. Você não escolhe. Eu usei todas as minhas armas pra dizimar o meu adversário naquele momento, né? É... Forcei a barra. Talvez... Vamos descobrir. Você tinha votado na primeira rodada, FIPA? Você tá maravilhoso nessa tua história, mas eu acho que tem coisas aí como, por exemplo, você ter falado pai, mãe, tu botou teu pai no meio agora. Eu tinha colocado pai. É, é novidade pela vida. E é o que eu digo também. Tem poucas coisas pra me dizer. É... O Gustavo tá na mira também. Tô pensando que tá passando batido, não. FIPA, Beltrão, FIPA, Martial. Cara, eu vou no Luciano, mano. Luciano também é um miguezeiro. Tô sentindo. Que isso, cara? O Luciano está mentindo. Dois a dois. Eu vou de Luciano também. Mas o que vocês acham que é o FIPA? Pô, eu acho que os dois tão mentindo. Tá? Acho sério mesmo que os dois tão mentindo. Vou entender legal aqui. Eu... Tenho certeza que é o FIPA. Tenho certeza. Não, brincadeira. Mas assim, falando sério agora. Quando eu acho que ele foi minimamente confrontado, ele resolveu atacar. Ele tá curto. Sentiu acuado. Acuado. Foi só pela zoeira. E aí... A zoeira apareceu. 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 Jogou pro júri popular. Quando o rato cai na armadilha, ele se zerbate. Né, FIPA? Cara, então eu acho que a gente pode levar pelo seguinte. Vocês tem mais certeza que é o FIPA do que a gente tem que é o Luciano. Então, o FIPA rala. Cara, eu vou te falar. Não acho. Não tenho certeza de nada, na verdade. Mano, eu pensei o Luciano pra mim, mano. Ele tá se divertindo ali, tá ligado? Pô, vocês são mandando pra c******, porra. Sete uvas. Cara, fome, né? De um lado, três ceifadores de FIPA. De outro lado, três Luciano. Pô, minha rapaziada. Chico, o bagulho é o seguinte. Tu quer fazer isso? O cenário perfeito pro momento que a gente quer fazer é isso. A gente tá em dúvida entre os dois participantes. Sim. E eu dúvida pra eliminar os dois. Cara, tem essa implicância do Chico com FIPA. Tem a nossa incerteza ali também com o Luciano. Então, assim, pô, será que a gente vai eliminar dois mesmo? Tipo, isso tá me pegando. Em contraponto, se a gente eliminar dois, vai sobrar só a grande final. É isso. E sem querer pode passar informações que a gente não trouxe ainda. Não vai sobrar sessenta e quatro reais e furior, né? Isso. Isso é absurdo. Vamos votar pra... Vamos votar pra divulgação. Vai ser um favor de divulgação. Caralho, nunca um resumo foi tão bom. Não vamos deixar ficar só sessenta e quatro reais e um curió. Caralho. De out? Eliminam dois? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tchau, FIPA. Valeu. Tchau, FIPA. Tchau, FIPA. Muito obrigado. Tira no pé, hein, galera. Tira no pé. Não faz sentido, gente, eliminar dois de uma vez. Meus amigos. Uma decisão inédita nossa, né? Foi a primeira vez que a gente vai estar eliminando duas pessoas. A gente resolveu fazer essa inovada aí pra proteger o nosso amigo Francisco. Vocês decidiram ter uma ideia ruim coletivamente. Foi isso que vocês decidiram. Não, gente. Pelo amor de Deus. Se vai ter que eliminar, de qualquer forma, quatro de cinco, por que que você elimina mais rápido um, você perde a oportunidade de descobrir alguma coisa? Bom, eliminamos, sim. Duas pessoas de uma vez, isso é inédito. Sim. E agora nos sobra o zoológico, o curió e a girada. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Esse tá sendo... Não sei sacanagem. Gente, esse eu acho que é o mais difícil, tá? Nos outros eu tinha opiniões. Errei. Claro que eu não sabia que a Kim era a casada, porque ninguém, ninguém realmente achou que a Kim era a casada. Mas esse aqui tá sendo o mais difícil. É o mais difícil até agora. A gente para assim, eu tento encontrar alguma coisa, eu não tô conseguindo, mano. Eu preciso dar uma pergunta que eu acho que tá dando uma dúvida. Por que girafa? Aí, vai trazer. Meu Deus. A arte suprema é bela. Vai, mano. Girafa, tu é do caralho. Pô, o girafa é lendário. O girafa é absolutamente lendário. Eu não sou uma boa girafa. Girafa, você é meu ídolo. Tá correto. Não consigo, corre. Ah, vamos, Jorge. Tô curioso de novo, né? Você aceitou de cara, assim, essa cobrança que ele fez? Tipo, beleza. Lógico, teu gato matou o curioso do cara. Mas assim, pô, foi um acidente. Tu não houve desenrolo. Você brigou com esse vizinho. Tu fala com ele até hoje. Você me falou da tua condição financeira. Cinco mil reais uma dívida, tipo assim, é um dinheiro firme, tá ligado? E tipo, pô, tu aceitou de cara, assim, por causa de um acidente? Como é que foi isso? Cara, então, é porque... Se tu parar pra pensar, o cara, ele já tá cuidando de passarinho pra poder ganhar a renda. Então, tipo assim, ele também tá no mesmo barco que eu. Cinco mil reais? Então, assim, é, cara. Mas aí, às vezes, ele compra um passarinho, sei lá, um filhote, ele cuida pra ter o canto pra depois vender, entendeu? Ele me explicou lá no dia a história e tal. Mas foi exatamente isso, cara. Não tinha nem como falar, pô, não foi o meu gato. Pô, o meu gato tá todo sujo de sangue e asa do curo lá dele no chão, pô. Eu vou falar o quê pro cara? Vou falar, pô, irmão, não foi ele. Você lavou o solto aí por quê? Tu acha que o passarinho tava solto, cara? O que será que o passarinho só passou? O que é isso, cara? O velho tava, o velho endoidou, cara. O velho soltou, pô. Ele achou que o passarinho tava solto. O velho tava... Não, pô, esse cara é na gaiola. Pô, você vai jogar a gaiola? Mais vezes fica solto. É um gato, pô. Tu tem curio? Tu tem? É, não. Então, pô, é, então, é, 50%. Ele fica solto ou não fica? A produção me perguntou se eu deixaria meu curioá preso ou solto. Se eu tivesse um vizinho de muro com gato, eu deixaria preso. Só que quando eu falo agora que poderia ficar solto ou preso a 50%, é porque sim ou não, irmão? Essa era a minha tese na hora. Mano, quando você pagar essa dívida aí? Você vai ficar, tipo, assim... Não, eu vou ficar... Eu tô de orgulho, cara. Eu não quero pagar isso, não. Você não quer pagar isso? Não, pô, eu vou ter que esperar caducar pra poder pagar mais barato. Não, você já pagou ele? Não, ele já tá pagando tudo. O menino já pagou. Exatamente. Não, é melhor se estressar com o banco do que com o vizinho. Cara, então, eu não duvido que essa história seja verdade, tá? Isso é um fato. Pra mim, isso é um fato, essa história existe. Tipo, ele tem muita cara de 7-1. Pra mim, ele tá inventando o resto, né? Então, beleza. O gato existe. Não acho que ele tem cara de um 7-1. Não é esse tipo de um 7-1. Ele tem cara de esquerda má. Acho que dá um 7-1 em mulher. Mas golpe de mentir que tá devendo passar de curió, não sei. Não achei que ele tem essa cara, não. Não que exista cara, né? Mas, enfim. Não achei que o jeito dele, não achei que a explicação dele, enfim. Achei, inclusive, muito absurdo. Se você não quer chamar atenção pra você, por que você conta uma história dessas? Ele comeu passarinho... Mas ele é um 7-1. Mano, só pra ouvir uma parada. Tipo assim, mano... Tá muito difícil. Mas, mano, o Gustavo, pra mim, tem a maior cara de 7-1. Pra mim também, pra mim também. E assim, mano... E, por todo respeito, Gerardo, se você não for endividado, né? Que eu vou ficar muito triste, tá? Pelo amor de Deus. Não entendo de uma parada. Não entendo de uma parada. Não entendo de uma parada. Mas, mano... Ele é muito original, mano. Cara, mas é porque, tipo assim, se o Nico não for verdade... Não, o Nico pode ser verdade, mano. Não, o Nico pode ser verdade. É isso. O Nico pode ser verdade. Cara, eu tô com muita dúvida. Pode ir ao Girafa de novo, só pra você. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Cara, eu vou puxar. Tipo, como eu falei, mano. Pra mim, Gustavo arrumou a 7-1. Tu mandou bem, moleque. Então é bom. Mas é 7-1. E, mano, o Girafa é o Girafa. Não, não. Não, não. Esse é o Dividado. Você, pra mim, nessa final... 2 a 0, Girafa. Como eu vou ficar muito triste se a história do Nico não for verdade, eu vou votar no Gustavo. Cara, pra mim, o Gustavo... A história pode ser verdade. Eu falei no reaction anterior que o Donatella é o cara que eu mais concordo e embato com as ideias. E agora eu estou discordando. E agora o voto dele me fez questionar o meu. Porque eu ficaria com o Girafa também. Acho que ele é o endividado. E vamos ver. ...tá ligado? Mas pode não ser a história dele, porque ele tem muita cara de 7-1 já. Tem, pô. Tem muita cara. Mas vocês acharem que o Girafa não tem essa cara de 7-1? A gente não tem um bom histórico e a cara das pessoas que subem esse canal. É, a gente não é bom nisso. A gente não é bom nisso. A gente tomou uma chamada... Lembra? A gente tomou uma chamada da química histórica. Ao mesmo tempo, o Marcelo tem um bom histórico do Boquinha. Não tem nem Boquinha, mano. Entende? Eu fiquei observando e ele fez a Boquinha de uma pessoa mentirosa. Perfeito. O Girafa é o... Eu adoro como... Fui completamente desvirtuada a parada da Boquinha nessa fala do Pig. Completamente desvirtuada. Não tem nada a ver com como foi usado nos outros episódios. Que foi o bagulho da pessoa se trair, né? Tipo, tá falando alguma coisa, dá uma mordida na boca, sabe? Ou uma risadinha de canto. Eu conto aqui. Vocês acham que ele não tem cara de sete anos, o Girafa? Cara, ele tá com a meia de girafa. Pô, isso é incrível, pô. Eu não acredito que eu vou votar que a história verdadeira usa essa meme, bro. De verdade, sim. Tipo, mas eu vou votar, mano. Pra mim é o Girafa que tá com a história verdadeira. Alvinho? Seu último voto? Bom, o Girafa, velho. Queria dizer que antes de eles falarem, eu votei no Curió, né? Eu falei que, de cara, sem escutar eles falando, eu acharia que o Curió é um endividado. Então, vamos ver. Exatamente isso. O cara viu o desmancho. Vamos ver se eu tava certo no começo ou se eu tô certo agora. O de Girafa. Pô, se ele tá mentindo, é uma brincadeira. Eu vou ficar decepcionado também. Então... Eu vou de Girafa. O Girafa é uma endividada. Exato. É, que Girafa e Curió. Isso aí é final de Libertadores, né, mano? Não tem jeito. Por favor, os eliminados voltam pra posição original. E tá na hora, hein, galera. O verdadeiro endividado, por favor, um presente pra eles. Oh, não! É eles! Francisco, a culpa é sua! Francisco! Parabéns, hein! Parabéns, cara! Ei! Ei! Fala! Garoto, foi moleque, tá? É muito duro sofrer as consequências do que você faz, né? A vida, felizmente, tem dessas. Não tem muito pra onde correr. Caraca! Como é que é o FIFA, mano? Que isso, não? Pô, Girafa, papo reto. Esse programa, toda vez que era o meu coração, já não acredito mais em mim. Mirafa, tu é safado. Tu mexeu o pezinho. Tu me deu uma esperança. Mas você, Fipa, eu tava contigo, irmão. Não queria te lembrar, não. Porque você lembrou sempre as mesmas parcelas. Tu me surpreendeu, não. Mas fiquei triste que a gente errou. Eu, especificamente, não acertei uma até agora. Pô, meu irmão, o que tá acontecendo, vim? Mano, Girafa, irmão, vamo lá. O que é que eu mando? O que é que eu mando? É Girafa mesmo? É Girafa? Pode. É Girafa mesmo, Paulo. Essa dívida de 64 reais, já existiu? Já existiu, todas elas foram reais. Só que o que aconteceu? Quando entrou com o processo, a empresa tirou o meu nome do Serasa. Então, enquanto o processo tá rolando, eles tiraram e eu não tô mais com o nome do Serasa. É um monstro da mentira. Você vai ser útil. Ele é um personagem, porra. Fivor, é um personagem. Mari, por favor. Mariana. Não, eu sou realmente atriz, cantora, escritora. Tô com uma empresa agora. Graças a Deus, não tá endividado. Não, não tá endividado. Não, não tá endividado, porra. Compre de bijuteria. Isso que é pronto. Mariana. Tu não comprou? Tu não comprou 1.800? Não, não, não comprei, não comprei. É porque, moleque, passou batido. Ela falou que gastou quase 2.000 reais de bijuteria pra vender. Não, não. Isso aconteceu. É, eu achei que passou muito batido. Tudo bem que eles eliminaram ela, mas assim, pra mim ficou muito óbvio que era mentira essa parte. Tô com uma amiga minha. Internacionalista safado. Não, eu sou internacionalista, sou ator, mas nunca fiz esse curso. E a Argentina? Foi recente, não foi? Foi recente, foi. Foi em setembro agora, pô. 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 Eu era criança. O senhor, onde é que tu mora? Leblon. Filho da puta! Ele tem muita carinha de quem mora no Leblon, porra. Se é que tu é um filho da puta, cara. Tava na cara dele, a carinha dele de quem vai na praia, pega sol, queimadinho. Safado, mentiroso. Gustavo Curió. Eu quero saber. Tu tem um gato? O gato existe, pô. Só que ele é obeso, ele nem sai de casa. Moleque, não é verdade a cara do gato? Não existe Curió. Não existe Curió. Não existe Curió. Nem vizinho de Curió. O gato é obeso. Agora o grande FIPA. Eu queria muito dizer pra vocês que... Muito boa essa história, tá? Esse cara foi um gênio. É por isso que o Dianneira é muito melhor que o São Paulo. Olha a criatividade. Olha a criatividade. 43 não era um valor ensaiado? Não, era valor real. Porque assim, sabia que ia fazer isso, aí fui lá pra lembrar os valores. Aí vi tudo certinho. O ataque foi um pouco desnecessário, né? Nesse momento eu quis abraçar a história do Chico, o meu amigo Chico. Eu acho que ele não merecia dar o ataque. Com a sua rivalidade ali que vocês criaram, gerou um caos nas nossas ideias e... Consequentemente, o resultado foi esse. Time, peço perdão. Ok? Mas fico feliz, agradeço a solidariedade de todos vocês. Na próxima eu vou agir com mais razão ao invés de emoção. Vamos, cara. De repente, com moedas, virou a Gabriela Prioli. Parabéns a todos. Obrigado. Agora, FIPA, pra selar a nossa paz, fala o teu brechô aí e puxa pra gente aquela. Pegue aí, ó. O meu brechó vai estar pressando aí. O arroba é impindorama. Inclusive, ó. Essa camisa aqui é do meu brechó. E agora assiste o treino do próximo episódio aí, ó. Eu gosto daquele rapaz ali, mas a carinha que ele fez é tipo assim. É difícil de eu ser o que mais ganha aqui. Mas você não tá nunca atrás de novos destinos? São novos regressos. Uma máquina de dinheiro. Geladeira da tua casa. Duas portas e uma só. Coisa mais cara que você já comprou. Um gril de dente de ouro. Ua, peraí, velho. Isso é muito blefe. Isso é muito blefe. Em três. Um, dois. Em dois. Em um. Já. Bom, e pra você que ficou comente até o final, dá like e se inscreve. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não contribui com nada, né? Com absolutamente nada. Mas é sobre isso. React é sobre isso. Beijo.